E aí, voltando lá, né, pra vocês, tipo assim, vocês são de boa, conversar as coisas, tipo, ele deve saber tudo da sua vida e tal, você pode ser um cara de boas, não é ser um mento. É bem resolvido, então tá bom. Porque eu vou esmiuçar aqui o negócio, tá? Ah, eu esmiuço ele de vez em quando. Ah, é? Mas ele é mais de boas que eu, tá? Não, é, ele é bem mais de boas que eu. Mais de boas, tipo assim, com as perguntas que você faz pra ele, é isso? Tipo assim, é, eu sou a mais ciumenta, eu sou a mais brava, entendeu? Ah, entendi. A sua primeira vez foi com quem? Assim, foi com um ficante. Gente, é uma história boa. Não, é uma história maravilhosa essa, você sabe, né, amor? Então, o que que pega? Tinha um carinha que eu gostava, sabe esses rolês de praça? Não sei se você fez isso. Que as pessoas iam na praça, bebia, tocava violão. Sim. Um rolê mais alternativo, que todos os adolescentes eram iguais, mas eles achavam diferentes. Esses rolês. Eu ia nesses rolês, daí tinha um cara lá que eu era interessada. Só que o cara tinha 19 anos. E eu tinha 14? Errado? Errado, gente. Mas não me julguem, eu tinha 14 anos, julguem ele. É, é. Aí, eu falei, quero ficar com esse cara. Daí a gente começou a ficar. Só que eu sabia que ele já tinha uma vida sexual ativa. E eu não tinha. E eu não queria fazer feio. E eu tinha um melhor amigo, que chamava Luigi. E aí eu falei, Luigi, seguinte. Eu quero ficar com ele. Mas eu quero saber o que eu tô fazendo. Então a gente vai ficar. E aí depois eu vou ficar com ele. Aí ele ficou tipo assim. Mas a gente é amigo. Falei, não, tudo bem. Justamente por a gente ser amigo, que eu confio em você. Porque se for uma merda, você é meu amigo. Eu não te devo nada, entendeu? Você não vai sair falando por aí mal de mim. E aí ele falou, tá bom, então. E foi tipo assim, quase uma aula. Ele provavelmente vai chegar assim. Aí ele deve fazer isso aqui. Aí ele, como é que ele é? Aí eu, não, acho que ele deve ser assim, assim. Aí ele, tá, então eu vou interpretar aqui. E foi quase uma aula, gente. Foi muito engraçado, sério. Eu nem considero a minha primeira vez uma primeira vez. Porque foi tipo assim, muito engraçado. Ah, então a sua primeira vez, na verdade, foi com o seu amigo. Pra você não fazer feio com carinha de 19 que você queria pegar. Passar. Aí, depois que aconteceu, né? Ficou os dois sentados assim. Mas a gente ainda é amigo. Aí eu, a gente ainda é amigo, pode ficar tranquilo. Mas eu machuquei, não machucou, pode ficar tranquilo. E aí, beleza? Me senti preparadíssima, né? Falei, não, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei como é que é. Descubro que o cara pegou a minha melhor amiga. E acabou que eu não fiquei com ele. Eita. Ah, mas pelo menos a sua primeira vez. Foi a primeira vez legal. Você, apesar de ser didática, ainda não foi aquela coisa assim, ó... Ah, não foi aquele romance. Pelo menos é um cara que te respeitava, né? Que foi preocupado, se tá... Até que... Eu acho que foi até melhor a minha primeira vez ter sido com um amigo. Do que ter sido com um ficante. Porque depois eu ia ficar mó triste. Porque eu falei, nossa, dei pra esse cara e aí dá alguma merda. Eu ia ficar mó triste. Pelo menos foi com um amigo mesmo, entendeu? Então, tipo... E vocês não quiseram praticar mais vezes? Não. Foi só uma vez. Foi só uma vez. Eu acho que... Mas nem ele. Eu acho que ele ficou traumatizado, você acredita? Porque ele ficou muito preocupado se a gente ainda era amigo. Ele realmente não queria perder sua amizade. Acabou que a gente se distanciou, porque ele se mudou. Mas aí, ó... Ficou ele pra sempre guardar, doido. Tem que lembrar o Luíde. Aquele cara que eu pedi pra ficar com ele, pra ficar com o outro. Olha, mas se eu fosse o Luíde, eu não sei se eu me prestaria tal papel. Mas eu achei muita inteligência a sua estratégia. Foi, não foi? Eu achei. Porque pela sua idade e tudo mais, eu acho que... Mas sim. Se bem que hoje em dia eu penso que talvez... Eu acho que ele não ia se importar se eu fizesse aí. Eu acho que ele ia até achar... Porque, tipo, é uma novidade, né? É. Mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça, eu tinha que saber o que eu tava fazendo. Ah, coisas de quando a gente é... Quando a gente é jovem. É, né? Mas enfim, quando a gente é adolescente... É, quando a gente é um adolescente. A gente tem essa necessidade de... Porque é bem... Olhando pra trás agora, é bem idiota da nossa parte, né? É, porque, tipo, assim, pô... As pessoas... As pessoas são virgens, né? Um dia elas vão perder a vida de idade. E ele ia entender. E geralmente entender é capaz de que ele ia bem aqui gostar, né? Exatamente. Ele ia bem aqui gostar. Então, mas tudo bem. As coisas... Sai do jeito que tem que sair, né? No seu caso, acho que saíram bem, assim. E que você já se livrou do tráfico, se ele ficou com a sua amiga. Sim. Ainda bem que eu não fiquei com ele. É. Ainda bem que eu não fiquei com ele.